Palavra de hoje, não é judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, Gálatas capítulo 3 verso 28, homem ou mulher, cada pessoa é diferente. Temos talentos, pontos fracos, experiências e ideias diferentes. Mas, em Jesus, todos estamos unidos, cada pessoa é única e especial para Jesus. Ele ama você e quer lhe ajudar a se tornarem uma homem ou uma mulher de Deus. Jesus, oração de cura para a família, querido Deus, entregamos em tuas mãos todos que em nossas famílias se encontram doentes. Acreditamos que você é nosso curador, nosso grande médico, que você seja o conforto de nossos familiares que estão sofrendo fisicamente agora. Toque-os com suas mãos curadoras, Senhor, envie sua palavra e cure estas doenças. Deixe seu poder curativo fluir através de todas as células de seus corpos. Pai amoroso, também pedimos que você cure os membros de nossas famílias que estão sofrendo emocionalmente. A aflição deles não é física, mas sabemos que eles também estão sofrendo. Dê-lhes conforto, Deus. Dê a eles a paz que transcende a compreensão. Cure o coração deles, Senhor, que pode estar cheio de raiva, ódio, contenda, amargura e falta de perdão. Limpe suas mentes de qualquer dúvida, ansiedade ou depressão. Renove neles um espírito pacífico, Senhor. Amém. Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares. Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvá-te-ão continuamente. Selá. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos. Escuta a minha oração. Inclina os ouvidos. Ó Deus de Jacó. Selá, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Por que vale mais um dia nos teus átrios do que mil preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios? Por que o Senhor Deus é um só escudo? O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos. Bem-aventurado o homem que te põe a sua confiança. Salmos 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico, então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 132. Lembra-te, Senhor, de Davi, e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor, e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo. Certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó, eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrá-nos se amusante os cabelos de seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua fossa. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo. Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a ola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra. Exclamai e alegrai-vos de prazer. E cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa. Com a harpa e a voz do canto. Com trombetas e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo, e os que nele habitam. Os rios batam as palmas. Reguzijem-se também as montanhas. Perante a face do Senhor. Porque venha julgar a terra. Com justiça julgará o mundo. E o povo com equidade.